Oi, eu quero dar duas dicas de livro de dois brasileiros. Um é a Carla Madeira, ela é mineira e ela escreveu um livro espetacular chamado Tudo é Rio. É uma história de um triângulo amoroso. Eu li esse livro no final do ano passado e eu fiquei assim completamente encantada pela Carla. Ela já lançou um outro livro, mas o Rio do Meio é um livro de estreia que todo mundo tem que ler. Ela escreve bem demais, é uma ex-publicitária, como eu, sou ex-publicitária também, e que enveredou agora pela ficção e está matando a pau. O outro é um paulistano, o João Carrascoza, espetacular, com uma prosa poética encantadora. Recomendo dele, ele tem vários livros, recomendo Elegia do Irmão, que é a história de um irmão que está perdendo a irmã e que escreve sobre a relação deles, é divino. Então, ficam essas duas dicas. Elegia do Irmão, do Carrascoza, e Tudo é Rio, da Carla Madeira.